E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A Praça dos Três Poderes virou o pedaço de um Brasil muito distante, onde a anormalidade é normal. Ali os poderosos da República agem como se integrassem em uma democracia situada muito longe do interesse público. Nesse trecho do mapa, apenas o Bolsa Centrão é permanente. O resto é provisório, inclusive o benefício de R$ 400 do Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, prometido aos brasileiros que vivem na miséria. Na noite de segunda-feira, o Congresso aprovou o projeto que institucionaliza o balcão em que o governo Bolsonaro troca bilhões em verbas do orçamento federal por apoio legislativo. Deputados e senadores criaram regras que asseguram a liberação de mais de R$ 16 bilhões em 2022. O texto também autoriza o descumprimento da decisão do Supremo que ordenou a divulgação dos nomes dos beneficiários de repasses de mais de R$ 30 bilhões distribuídos secretamente nos anos de 2020 e 2021. Menos de 24 horas depois que foi saciada a fome de verbas do Centrão e de seus congêneres, avançou no Senado a PEC dos Precatórios, a emenda constitucional que empurra com a barriga dívidas judiciais irrecorríveis para permitir a Bolsonaro realizar despesas extraordinárias de R$ 106 bilhões no ano eleitoral. Entre os gastos adicionais está o novo Bolsa Família de R$ 400. No papel é permanente, na realidade vale apenas até dezembro de 2022. A partir de 2023, informou o líder do governo, Fernando Bezerra, será necessário arrumar uma fonte perene de financiamento. Num Brasil convencional, o Supremo faria valer a obrigação de dar publicidade aos negócios da administração pública. A cota extra de emendas seria extinta e o dinheiro do balcão seria usado para saciar não o apetite dos que mastigam verbas, mas a fome dos que não dispõem de comida. Mas no país da Praça dos Três Poderes, a Suprema Corte hesita em defender a Constituição, os parlamentares transformam privilégio em religião e os brasileiros pobres, mantidos lá longe, sonham com uma fome de congressista, do tipo que se resolve abrindo a geladeira do apartamento funcional. Boa noite.